Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Com a sua presença, me deu onda O seu sorriso, me deu onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você, fazer o que? Meu pau, eu te amo, que vontade de fuder, garota Eu gosto de você, fazer o que? Meu pau, eu te amo, meu pau, eu te amo Meu pau, eu te amo, meu pau, eu te amo Vai pra acabar, gente, vai pra acabar, gente Vai pra acabar, gente Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Com a sua presença, me deu onda O seu sorriso, me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você, fazer o que? Meu pau, eu te amo, que vontade de fuder, garota Eu gosto de você, fazer o que? Meu pau, eu te amo, meu pau, eu te amo Meu pau, eu te amo, meu pau, eu te amo Ah, caralho Abaixa, abaixa Bozão, eu te amo todos Caralho, olha sim, bote Corvette Russi Corvette Russi ires Corvette Roura